Vem comigo assim Olha é domingo de tarde Vão no orelhão pra ligar pras novinhas Mas de rolê na cidade Nosso bom dia invade Deixando elas louquinhas Mas bebendo isso Outras bebês chamou Chegou Fusca virando Vem pra táqueta bombom Na mil e sem ele empina o bumbum Vai, vai Isso é sucesso, hein? Na mil e sem ele empina o bumbum Empina, negona Vai Na mil e sem ele empina o bumbum Empina, empina Empina Porta mil e sem ele empina o bumbum Chegou o sucesso, hein? Olha o Fusca aí